Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e hoje eu vim trazer aqui uma dica para vocês para quem quer um bom cartão com pontuação e que te oferece pontos para você trocar em programas de milhas. É isso mesmo pessoal, eu estou falando dos cartões do Banco Banestes, é o Banco do Estado do Espírito Santo, que foi fundado em 1937, que portanto tem 83 anos. Gente, esse banco ele conta com três modalidades de cartões, sendo ela o Internacional Visa, o Gold Visa e vai até o Platinum Visa. Eles não tem o Black, o máximo deles é até o Platinum. Gente, vale ressaltar que muitos desses bancos que estão aparecendo agora, muitos deles tem a sua versão digital, digital, mas muitos bancos como o Banestes, como o Mercantil do Brasil, são bancos físicos, são bancos estaduais e que porventura está acontecendo uma grande competição de bancos digitais, eles estão se adequando e lançando a sua versão digital também. E que por esse motivo está facilitando a questão de cartões de crédito, contas com limite, com cheque especial para pessoas de outro estado. Um exemplo disso é o próprio Banestes, que é um banco do Espírito Santo, que tem 83 anos, que foi fundado em 1937 e que está com o seu aplicativo Abre Contas do Banestes, que você pode solicitar o seu cartão de crédito do Banco Banestes e pode estar sendo aprovado. E para isso você não precisa ser necessariamente um morador do estado do Espírito Santo para ter um cartão do Banco Banestes. Antigamente, há anos atrás, realmente precisaria ter, mas hoje não. Devemos agradecer a disputa dos bancos digitais que está proporcionando esse movimento. Gente, eu vou logo aqui passar para o assunto, como já mencionado logo no começo, eles têm o Internacional Visa, o Gold Visa, o Platinum Visa, e é isso aí, eles só não têm o Black. A pontuação dos cartões são excelentes. Tanto do Internacional como o Platinum, todos eles pontuam. O Internacional, ele pontua 1.1 por dólar gasto. E a validade dos pontos deles é por 24 meses, ou seja, você vai poder juntar os seus pontos e os seus pontos só vão expirar ao longo de dois anos. O Gold. O Gold é 1.2 por dólar gasto. E também segue a mesma regra do Internacional, que é a validade de 24 meses, ou seja, dois anos. E o Platinum, essa aqui é a surpresa. O Platinum, ele pontua 2.2 por dólar gasto. Vale ressaltar, gente, que é o seguinte, do Platinum, esse Platinum aqui, ele pode ser considerado um dos melhores Platinum do Brasil, porque se você for parar para observar, muitos Blacks que a gente tem no mercado não tem a pontuação que esse Platinum tem. Eu vou dar um exemplo, o Black do Banco Safra. O Black do Banco Safra é um cartão que você tem que ter muito dinheiro aplicado no banco, você tem que ter um perfil alto de investidor e pontua muito abaixo do que é isso aqui. E esse aqui, você não precisa ser investidor do Banco Burnetics, basta você comprovar sua renda e você vai ter um Platinum que é superior a muitos Blacks que você consegue ver em bancos conhecidos e mais famosos a nível nacional. E um banco estadual está te oferecendo um cartão Platinum, uma bela pontuação dessa. A pontuação dele também vale como de demais, tanto como do Gold como do Internacional, vale por 24 meses, ou seja, 2 anos. Outra coisa também, pessoal, é que essa é a parte chata que algumas pessoas não gostam, mas eu vou ressaltar aqui, se você for levar em consideração as vantagens que esses cartões aqui que eu acabei de mencionar, tanto Visa, tanto Visa Internacional, tanto Visa Gold, tanto Visa Platinum, são cartões que pontuam, que te dão algum tipo de vantagem que você pode trocar por milhas nos programas que eu vou falar logo à frente. Mas todos eles, tanto o Internacional, tanto o Gold e o Platinum, todos eles têm anuidade. E a anuidade do Internacional é R$ 67,80, que você pode parcelar essa anuidade em 4 de R$ 16,95. Barato, né? Se você for levar em consideração cartões. Eu vou dar um exemplo aqui, cartões do Bradesco, que não oferece nenhum tipo de programa e que você paga uma mensalidade maior que essa, e não é nem 4, é 12, é um ano, e você não tem nada em troca, esse daqui você já está saindo no lucro, se você tem. O Gold é R$ 90,00, e você divide, essa parcela fica R$ 3,32, e o Platinum é R$ 300,00, que você divide em 6 de R$ 50,00. Gente, se você for levar em consideração, agora que eu vou fazer aqui um adendo, se você for levar em consideração o Platinum Elite do Van Gogh e do Santander, esse valor aqui não chega nem perto. E sem contar que, além de você, vai estar com o Platinum Superior do Santander, Superior do Santander, e ainda com a possibilidade de você usar a pontuação dele em diversos programas de pontuação de milhagem. Ou seja, é sensacional. E também, pessoal, a renda. A renda para esses cartões, por incrível que pareça, é mais simplificada. Para o Internacional, é uma renda mínima exigida de R$ 2.000, para o Gold, é uma renda mínima de R$ 3.000, e para o Platinum, é isso que impressiona. Porque, para você ter uma ideia, para você ser correntista de um Van Gogh da vida, que já é complicado você abrir uma conta Van Gogh do Santander, ou você conseguir o Elite Platinum do Santander, você tem que ter uma renda muito superior àqueles que estão pedindo aqui. O Platinum do Banestes, eles pedem uma renda mínima de R$ 6.000. Ou seja, até nisso, ele sai na frente dos demais concorrentes dele. Você pode estar trocando a pontuação desses cartões nos principais programas. Quais são eles? O Tudo Azul, o Smiles, o Dots e o Latam Pass. Você pode trocar em qualquer um desses quatro programas as pontuações que você acumular, tanto no Visa Internacional, tanto no Gold e tanto no Platinum. Você pode estar trocando com eles que você desejar trocar nesses programas de pontuação que você preferir, que você achar mais vantajoso para você. Pessoal, vale ressaltar, e vou falar aqui mais uma vez, uma coisa que eu sempre falo em meus vídeos. Qual é? É que for tentar esse cartão, tente, mas já tente, sabendo que você vai passar pela análise de crédito, você vai ter sua vida financeira bisbilhotada pelo banco, até porque banco busca uma segurança financeira perante seus clientes. E ainda tem mais uma coisa, não existe cartão de crédito de fácil aprovação. Certo que eles abriram para pedido de a nível nacional. Mas, peça ciente de que você vai passar pela análise de crédito e que você pode ser aprovado, como você também pode não ser aprovado. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e da dica. Inscrevam-se no canal para dar uma força ao canal. Clique em gostei. Clique no joinha aí para a gente. Compartilhem. E até uma próxima. Falou!